Olá, meu nome é Jonathan Pereira Matos. Eu moro em Jalsorá e estudo no Colégio Estadual Diogo Rambos. E eu queria explicar uma técnica de xadrez para vocês. Fala sobre a capoeira e o xadrez. Na capoeira é igual se você fosse um cavalo, assim. Ele faz ele, né? Daí, tem uma coisa que na hora que ele vai comer alguma peça, ele vai fazer um golpe. Tem uma roda, assim, ó. Uma roda, daí, mesma coisa que se a gente fosse a peça e que o adversário fosse outra peça, né? A peça inimiga. Tipo assim, se alguém tivesse ali, dá pra você dar um golpe, essas coisas, assim, na capoeira. Você tá em círculo, né? A capoeira é igualzinha se você fosse as peças do xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez em casa. Antes eu tinha um tabuleiro lá de dama e trilha. Nós jogávamos muito isso. O xadrez é o xadrez bem mais bom que a dama. Eu aprendi quando eu fui pro sexto. Eu tava no mês de férias ainda. Daí, no segundo mês, eu é... Minha mãe comprou meu celular, daí eu comecei a jogar xadrez, aprender, daí... Daí eu ia jogando. Primeiro eu começava a jogar dama. Daí a dama eu não conseguia bem jogar. Depois eu fui pra xadrez. Eu fui jogando, 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 até que eu peguei as técnicas, ganhei dos mestres, essas coisas assim. Daí eu comecei a jogar na escola. Daí eu joguei, joguei, ganhei, né? Daí eu só fui ganhando. Daí eu conheci o Cássio. O Cássio convidou eu pra jogar xadrez com ele, né? Ele ensinou, pra mim, técnicas, a técnica do Pastorzinho, que acabava com o jogador em um, em três jogadas só. Eu tenho um primo chamado Afonso, e ele jogava comigo. E nós era... Nós ficava empatados, assim, no xadrez. Daí, às vezes, um ganhava do outro. Nós conseguimos fazer jogadas com a técnica do Pastorzinho. O Pastorzinho usava a rainha e o bispo, né? Quando nós conseguíamos com o bispo, nós fazíamos com o cavalo. E ganhava com o cavalo. Daí dava cheque-mata rápido também. Eu fui jogando, jogando, jogando. E consegui a medalha de ouro em primeiro lugar no torneio que teve ali. Eu jogo. Eu jogo muito. Às vezes, eu vou convidar pessoas e elas não querem, né? Daí eles falam que... Que eu sou muito bom, assim, essas coisas. Daí, eu vou ganhar mais rápido deles. Não dá graça jogar comigo. Essa é a minha história. E o próximo passo é ganhar do Cassius. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.